Olá pessoas do bem, bem-vindos ao canal Andréia apaixonada por animais. Pessoal, no dia de hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos fazer juntinhos uma costela de boi com batata e agrião. Primeiramente, pessoal, ontem à noite eu cozinhei esta costela, coloquei água, coloquei um pouquinho de sal, coloquei tempero baiano, cebola, alho e a água. Deixei cozinhar e depois que esfriou eu coloquei na geladeira. Por que eu coloquei na geladeira? Vocês estão vendo isso amarelo aqui? Isso é a gordura, pessoal. Gente, fazer uma costela e aproveitar aquela água que você cozinhou ela primeiro, é isso que você está comendo, ó, gordura pura. Então, quando você coloca na geladeira, a gordura vai, ó, se concentrar dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar somente a carne e essa gordura todinha vai ser descartada. Aqui eu usei o processador, tá? Eu coloquei tomate, cebola, pimentão, alho, cheiro verde e azeitona, tá? Processei, porque aqui em casa o pessoal gosta assim tudo bem, bem trituradinho. Aqui eu estou usando batata inglesa, só descasquei e agora eu vou usar ela assim, usar ela crua, tá, pessoal? Você não precisa pré-cozinhar, não. Você vai usar ela crua, colocar ela crua na panela de pressão. Estou usando molho de tomate, molho, tá, pessoal? Não estou usando nem colorau, nem extrato de tomate. Eu estou usando um molho e esse é molho de ervas finas e tem um sabor super especial. E também o agrião que não pode faltar, né? Então, vamos lá para o preparo. Pessoal, antes da gente começar a fazer, olha para aqui, olha, gente, o que acontece quando você faz uma costela e não descarta aquela água, olha. Olha isso aqui. Gente, isso tudo vai para o sangue, olha só. Tudo isso vai para as veias. Gente, é muita gordura, que isso? Então, pessoal, agora eu vou dar uma fritadinha, uma pequena fritada nessa costela, tá? Já tirei ela daquele mar de gordura que ela estava e agora a gente vai dar uma pequena fritadinha. Eu coloquei um fio de azeite extra virgem, tá? Um fiozinho só e agora eu vou dar uma pequena fritada nessa costela. Então, pessoal, eu dei uma pequena, uma pequena fritada nela, tá mais pequena mesmo. Se você quiser deixar ela mais dourada, você pode colocar açúcar, tá? Como muita gente gosta de dourar com açúcar, porque eu, particularmente, eu não gosto de usar açúcar para dourar. Eu sei que fica bonito mesmo, mas eu não gosto. Mas se você gosta, então manda ver, tá? Eu dei uma pequena fritada, agora eu vou colocar a batata, vou colocar o molho de tomate e também o temperinho, que como eu já falei para vocês, tomate, cebola, pimentão, cheiro verde, alho e azeitona. Foi o que eu usei. Aí na sua casa você coloca aquilo que você mais gosta. O molhinho já está aí dentro. Agora eu vou colocar o molho de tomate. Esse aqui é com ervas finas. Hum, amo molho com ervas finas. É tão gostoso. E agora eu vou colocar as batatas. Bem, agora eu vou temperar. O que eu vou usar? Eu vou usar, novamente, tempero baiano. Vou usar alho e sal. Tá? Esses serão os temperos que eu vou usar. Mas aí na sua casa, você fique à vontade para usar e abusar daqueles temperinhos que você tanto gosta, que sua família ama. Então, pessoal, agora vai para a pressão, tá? Então, depois que ele levanta a fervura, eu vou contar 10 minutos, porque a costela já está derretendo. A costela já está cozida. Agora é só o ponto de cozinhar a batata e pegar o sabor. E por último, a gente vai acrescentar o agrião. Agora eu vou lavar, enquanto a gente está esperando a costela e as batatas ficarem no ponto. Vou ir lavando o agrião. Por último, que eu vou acrescentar o agrião. Então, pessoal, a costela já está cozida. A batata está cozida. O cheiro está sensacional. Ó, deixa eu ver, está embaçando a tela aqui. Agora, eu vou colocar o agrião, tá? Que já foi lavado e higienizado também. Vou colocar aqui dentro da pressão e deixar mais 5 minutinhos, tá? 5 minutinhos no relógio e aí o prato já vai estar finalizado. Vou trazer aqui para vocês. Então, pessoal, já coloquei o agrião, tá? Agora eu vou colocar na pressão mais 5 minutinhos só. 5 minutos. Não vou esperar ferver, não. É 5 minutos com a panela tampada. Só o tempo de dar uma cozida nesse agrião. E ele também colocar sabor, mais sabor ainda, nessa costela deliciosa. Obrigada a você que assistiu o vídeo todinho. Muito obrigada. Então, agora o nosso prato está aqui finalizado. A costela está derretendo, pessoal. A batata está super macia. O alface com rúcula, né? Tomatinho, arroz. Então, é um prato muito suculento. Eu tentei o máximo deixar ele mais light possível, mas ele não é um prato light, tá? Não é. A costela não é um prato light. Mas faça isso. Tire a gordura do jeito que eu tirei, que vai deixar um prato menos gorduroso. E sempre sirva com uma salada. Porque a salada, quando você come com gordura, poxa, ela funciona de uma forma sensacional. Então, use sempre salada quando você for usar um prato que seja mais gorduroso, tá? Aqui eu estou usando tomatinho, rúcula e alface hidropônica. Então, esse foi o prato de hoje. Se inscreve no canal, curte, compartilha e deixa aquele teu joinha bonitão. Qualquer dúvida, você conversa com a gente no Facebook e no Instagram do canal. Agora eu vou saborear esta delícia. Tchau, tchau. E aí Tchau.